Olá a todos que me assistem, meu nome é Luiz Fernando Sena e hoje eu vou apresentar o trabalho de autoria minha, da professora Lina Barbosa e do professor Luciano Magrini, intitulado Investigação da Plausibilidade Biológica e Geométrica do Potencial de Membrana via Simulações Numérico-Computacionais dos Modelos de Hindmarsh-Rolls e de Zekevich para Atividade Neuronal. A atividade neuronal de interesse é o potencial de membrana ao longo do tempo para poder descrever o disparo de neurônio, o potencial de ação. O potencial de membrana é uma diferença de potencial que há no interior da membrana em relação ao exterior, esse potencial em condições de repouso é em torno de menos 70 milivolts. Quando o neurônio é devidamente estimulado e chega ao que a gente chama de limiar de ação, abrem-se canais de sódio e o sódio que está muito concentrado no interior entra na célula, ocasionando o que é chamado de despolarização, isso numa pequena região da membrana. Ao alcançar 40 milivolts, que é o potencial de ação, fecham-se os canais de sódio, abrem-se canais de potássio e começa a repolarização. Esses canais de potássio demoram mais a fechar, portanto o potencial de membrana fica mais negativo que o potencial de repouso, entrando no que é chamado de período refratário, período no qual essa região da membrana, mesmo que receba novos estímulos, ela não vai despolarizar. Essa região estimula a região lateral a realizar este mesmo processo, e por sua vez essa região vai estimular as regiões laterais, porém a anterior, que está em período refratário, não vai gerar um novo potencial de ação, não vai se despolarizar. Portanto, o potencial de ação, o impulso nervoso, o disparo de neurônio, ele é unidirecional ou sequencial. É importante ressaltar que com um único estímulo, o neurônio pode gerar mais de um potencial de ação, o que é chamado de bursting na literatura. Os modelos estudados, eles são descritos por equações diferenciais ordinárias, que são, informalmente, equações que envolvem uma ou mais variáveis dependentes a uma variável independente. No caso dos modelos estudados, o potencial de ação, ele está ligado a outras variáveis, como variáveis que controlam os canais de sódio e potássio, e que lidam com correntes externas. Portanto, esses modelos são descritos por um sistema de equações diferenciais de variáveis que são dependentes do tempo. Quando essas equações diferenciais, ou esse sistema de equações diferenciais, ele está restrito a uma condição inicial, ele é denominado o problema de Cauchy ou problema de valor inicial. O estudo dessas equações diferenciais e desses fenômenos, que dependem do tempo, é denominado de sistemas dinâmicos. O teorema de existência e unicidade de soluções garante que existem soluções para este modelo e que esta solução é única. Portanto, como há garantia de unicidade e existência, faz jus aplicar um método numérico para estudar qualitativamente a solução desses modelos. E o método utilizado neste trabalho, que é amplamente utilizado na literatura, é o método de Runge-Kutta de quarta ordem. O primeiro modelo estudado é o modelo de Hinde-Marsh-Rose, que é descrito por essas três equações diferenciais, que estão nas variáveis Z, U e V. Z é o que é chamado de variável de corrente de adaptação, que lida com alguns canais iônicos. U é a nossa variável de interesse, que é a variável que descreve o potencial de membrana. V é a variável de recuperação, que lida diretamente com canais de recuperação de sódio e potássio. E os parâmetros A, B, C, D, U, 0, S, J, Tau, F, Tau, S, são parâmetros constantes. Os parâmetros indicados no artigo de referência são os que estão apresentados aqui, e com esses parâmetros, essa foi a simulação retornada. A geometria obtida na simulação é esperada, porém o intervalo numérico, menos 1,5 a 1,5, não é plausível do ponto de vista biológico. Portanto, o modelo apresenta a geometria esperada, e com os parâmetros adotados, ele não retorna o intervalo numérico plausível do ponto de vista biológico. Foi realizada uma normalização do intervalo obtido na simulação, no intervalo menos 90 e 40, de modo a seguir. Foi levado, então, o potencial mínimo para menos 90 e o potencial máximo a 40, por meio de uma função linear. Obtidos os coeficientes, foi aplicada essa função no intervalo obtido na simulação anterior, e com essa normalização, que não é indicada no artigo de referência, foi obtida essa simulação, que retorna um intervalo plausível do ponto de vista biológico, e com a geometria adequada também. O segundo e último modelo é o modelo de Zikiewicz, que é descrito por essas duas equações diferenciais em U e V, U também potencial de membrana e V, variável de recuperação, no qual há um reset do potencial quando ele atinge o potencial de ação. Os outros parâmetros apresentados aqui são constantes, e esse modelo descreve diversos comportamentos dinâmicos ao mudar esses parâmetros. Foram escolhidos três para serem apresentados. O primeiro, que é obtido com os parâmetros indicados aqui, ele descreve o que é chamado de disparos regulares, ou regular spikes. A geometria retornada é esperada, e o intervalo numérico também é plausível do ponto de vista biológico. Esse início da simulação geralmente é descartado na matemática aplicada, que é chamado descarte do transiente, porém, no artigo de referência é constatado que essa leitura inicial também faz sentido do ponto de vista biológico. O segundo comportamento estudado é o tonic bursting, com os parâmetros indicados acima, e ele traz plausibilidade biológica no intervalo obtido na simulação e também a geometria esperada. O terceiro e último é o modelo de excitabilidade, que é obtido com os parâmetros indicados acima. Esse modelo traz a geometria esperada, ele traz o intervalo numérico plausível, porém, esse modelo, ele continua com esse comportamento indefinidamente, o que não é plausível do ponto de vista biológico, por conta do alto custo energético. Como conclusões, os modelos têm as suas limitações, pois são modelos que aproximam o comportamento esperado em vivo, porém, o que foi observado ao longo deste trabalho é que muitas vezes o interesse do matemático está apenas em estudar o comportamento geométrico desses modelos. E muitas vezes não é colocado em questão se as soluções desses modelos, as séries temporais obtidas nessas simulações, fazem sentido na área de interesse, no caso aqui, a biologia. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.